Estamos no aguardo aqui da saída de boxe para o grid de largada e está aqui a equipe de sinalização, vou conversar com eles aqui, eu costumo falar que eu acho muito bacana que vocês são de fato muito, vocês são os verdadeiramente mais apaixonados por automobilismo, vocês ficam debaixo de sol, debaixo de chuva, enfrentando qualquer coisa, para onde mandarem vocês vão e torcem para cada piloto que passa ali, conhecem os pilotos, isso eu acho muito bacana de vocês. Vocês são a equipe fixa da Stock Car? Não, nós somos contratados pela Stock para a gente prestar o serviço para eles. Qual é o clube? A empresa é a IMR. IMR? Isso. E vocês viajam o ano inteiro? Sim, o Brasil todo. Então, e vocês fazem treinamento? Sim, com certeza. Você também? A gente sempre faz a reciclagem, porque a reciclagem é importante, para que a gente possa estar, porque são vidas em jogo que está aqui dentro. Exatamente. Não é apenas uma corrida. Como é que vocês sabem quem é quem nos carros? Através da numeração e através da experiência do dia a dia que a gente já está trabalhando já faz um tempo. Beleza, já vão começar a sair? Não, por enquanto não, só ligaram ali. E nós, pelo menos, sempre desculpa que a gente está indo para os nossos poços. Vai lá, bom trabalho, bom trabalho. Tchau, tchau.